Olá, pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. No ano de 2023, eu publiquei aqui no canal 52 testes com perguntas e respostas na área de postagens. E isso resultou em quase 100 mil respostas a esses testes. Alguns testes tiveram índices muito bons de acertos, como esse que vocês podem ver aqui na tela e que pergunta sobre o nome da espaçonave que levou o homem a pisar na Lua pela primeira vez. 97% das pessoas acertaram essa pergunta. Um índice de acerto muito bom, o que representou quase mil pessoas acertando essa pergunta. Contudo, nem todos os testes tiveram uma performance tão boa quanto esse da Apollo 11. E alguns testes tiveram índices de acertos relativamente baixos, como vocês podem ver nesse gráfico estilo histograma, que mostra o índice de acerto de todos os 52 testes. Três testes tiveram um índice de acerto maior ou igual a 50% e menor do que 55%. Um teste teve um índice de acerto maior ou igual a 55% e menor que 60%. E, finalmente, sete testes tiveram um índice de acerto maior ou igual a 60% e menor do que 65%. Nesse vídeo, eu vou comentar e explicar brevemente 11 desses testes que tiveram um índice de acerto menor do que 65%. Após a vinheta, vamos analisar esses testes que tiveram uma baixa performance aqui no canal. Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Décimo Primeiro Teste com Mais Erros O décimo primeiro teste com pior performance foi esse. Qual conceito pode explicar melhor o motivo da Lua orbitar a Terra e não o Sol? Vou te dar 10 segundos para responder antes de comentar as respostas. O limite de Roche é a distância mínima que um objeto, como uma Lua, por exemplo, pode orbitar um corpo celeste maior, como um planeta, sem ser desintegrado pelas forças de maré gravitacional do corpo maior. O limite de Roche do sistema Terra e Lua é da ordem de 18 mil quilômetros. Assim, se a Lua chegar a essa distância da Terra, ela será desintegrada pelas forças de maré da gravidade terrestre. Mas como a Lua está a uma distância média de 385 mil quilômetros de nós, a desintegração da Lua está longe de acontecer. Acreditamos que muitos corpos que fazem parte dos anéis planetários de Saturno fizeram parte de uma Lua desse planeta no passado distante, que foi desintegrada pelas forças de maré de Saturno e entrou em órbita do planeta, formando um de seus muitos anéis. O limite de Chandrasekhar é um conceito fundamental na astrofísica, que define a massa máxima que uma estrela do tipo anã branca pode ter. Acima desse limite, a estrela não consegue mais suportar sua própria gravidade e colapsa, podendo dar origem a outros objetos astronômicos, como estrelas de nêutrons ou buracos negros. A esfera de Hill é a resposta correta desse teste. Trata-se de uma região do espaço ao redor de um corpo celeste, onde a influência gravitacional desse corpo prevalece sobre a influência gravitacional de um corpo maior ao qual ele orbita. Em outras palavras, é uma espécie de bolha gravitacional em torno de um objeto menor dentro de um sistema maior. Finalmente, o limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff representa a massa máxima que uma estrela de nêutrons pode ter, definindo o limite além do qual a gravidade de uma estrela de nêutrons supera todas as forças que a mantêm coesa, levando ao colapso inevitável em um buraco negro. Somente 64% das pessoas acertaram esse teste. Confesso que essa foi uma pergunta um pouco difícil, mas vamos para a próxima. Décimo teste com mais erros. O décimo teste com o pior performance foi esse. Qual objeto a seguir não faz parte do cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter? Tente responder em 10 segundos. Ceres é um objeto celeste fascinante e enigmático, localizado no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Inicialmente, ele foi classificado como um planeta em 1801, quando foi descoberto, depois como um asteroide. Ceres finalmente recebeu a designação de planeta anão em 2006, junto com Plutão e outros corpos celestes com características semelhantes. Ceres é o maior objeto do cinturão de asteroides. Palas e Vesta são dois asteroides localizados nesse cinturão, sendo Palas o segundo maior objeto do cinturão de asteroides e Vesta o terceiro. Então a resposta correta para esse teste é Cedna, que é um objeto celeste menor que Plutão. Porém, um candidato a planeta anão do nosso Sistema Solar. Descoberto em 2003, Cedna possui uma órbita extremamente alongada e excêntrica, o que o torna um dos objetos mais distantes do Sol já observados, estando, portanto, nos confins do Sistema Solar. Apenas 64% das pessoas acertaram essa pergunta. Nono teste com mais erros. A nona pergunta com a pior performance foi, qual planeta tem a duração mais longa do dia no Sistema Solar? Tente acertar em menos de 10 segundos. A duração de um dia em um planeta é determinada pelo tempo que o planeta leva para completar uma rotação em torno de seu próprio eixo. No caso da Terra, ela demora aproximadamente 24 horas para realizar esse movimento, caracterizando a duração do dia terrestre. Os gigantes gasosos Júpiter e Saturno demoram, respectivamente, 9,9 horas e 10,6 horas para realizarem uma volta completa em torno de seus eixos. Mercúrio demora 58,6 dias para realizar esse movimento completo e Vênus realiza uma volta completa em torno do seu próprio eixo, em absurdos 240 e 3 dias, sendo ele, portanto, o planeta do Sistema Solar, com a duração mais longa do dia entre todos os demais. Curiosamente, Vênus demora aproximadamente 225 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Portanto, um dia em Vênus é mais longo que a duração do seu ano. Além disso, ele rotaciona no sentido inverso dos outros planetas. Enquanto a Terra, Mercúrio, Marte e os demais planetas giram de leste para oeste, Vênus gira de oeste para leste. A razão exata para a rotação lenta de Vênus ainda não é totalmente compreendida pelos cientistas. E algumas teorias sugerem que Vênus pode ter sofrido um ou mais impactos gigantescos no passado, o que alterou e retardou sua rotação original. Também acreditamos que a ação das marés gravitacionais solares pode ter desacelerado a rotação de Vênus ao longo de bilhões de anos. E que também, por ele ter uma atmosfera extremamente densa, quase 100 vezes mais densa que a da Terra, a atmosfera vênusiana pode ter um papel na desaceleração da rotação do planeta. Apenas 63% das pessoas acertaram essa pergunta. Oitavo teste com mais erros Em qual constelação podemos encontrar a Estrela Antares? Essa é uma pergunta característica daquilo que eu chamo de Geografia do Céu. Vamos direto à resposta correta. Escorpião As estrelas em destaque na constelação de Touro são a gigante vermelha Aldebaran e a estrela Elnafi. Ali também podemos encontrar o belo aglomerado das Pleiades. Em Órion podemos encontrar a supergigante vermelha Bebetogelsi, a supergigante azul Higuel e as famosas Três Marias, que formam o chamado Cinturão de Órion, além das estrelas Bellatrix e Saif. Em Cassiopeia podemos encontrar as estrelas Shadar e Kafe. 62% das pessoas acertaram esse teste. Sétimo teste com mais erros A sétima pergunta com o maior índice de erros foi Onde podemos encontrar Vesta e Palas no Sistema Solar? 10 segundos para sua resposta. Se você prestou atenção na explicação do décimo teste com o pior índice de acertos, acertou fácil. Vesta e Palas são dois asteroides bem grandes que se localizam no Cinturão de Asteroides. O Cinturão de Van Allen é uma região do espaço que circunda a Terra, onde partículas carregadas como prótons e elétrons, que são provenientes do Sol, ficam aprisionadas pelo campo magnético do nosso planeta. Esse cinturão é muito importante para a vida na Terra, pois ele absorve uma grande parte da radiação cósmica que nos é nociva. Porém, esse cinturão também condensa uma radiação que pode danificar equipamentos eletrônicos de satélites e causar problemas de saúde para astronautas. O Cinturão de Kuiper é uma vasta região do Sistema Solar que se estende além da órbita de Netuno, como um disco gigante, repleto de bilhões de objetos gelados, como cometas, planetóides e planetas anões orbitando o Sol. Os objetos ali localizados são chamados de objetos transnetunianos. Os anéis de Saturno são compostos por incontáveis partículas de gelo e rocha, mas nenhum deles tem um nome específico. 60% das pessoas acertaram esse teste. Sexto teste com mais erros Esse teste deu no que falar nos comentários e houve alguns prantos e ranger de dentes por causa dele. Mas vamos lá. O que não conseguimos enxergar a olho nu no céu noturno a partir da superfície da Terra? Tanto o planeta Saturno quanto o aglomerado das Pleiades são facilmente visíveis a olho nu no céu. Até mesmo em algumas cidades com relativa poluição luminosa, eles podem ser vistos. A galáxia de Andrômeda é um dos objetos mais distantes que conseguimos observar sem a ajuda de instrumentos ópticos. E em locais com pouca poluição luminosa, podemos enxergá-la como uma pequena mancha esbranquiçada no céu. Agora a polêmica. Muitas pessoas confundem a estrela mais próxima da Terra, que é a estrela próxima Centauri, com a estrela Alpha Centauri. O sistema estelar de Alpha Centauri é composto por três estrelas, sendo elas chamadas de Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri. A olho nu, Alpha Centauri A e B aparecem como um único ponto luminoso. Isso porque a distância entre elas é relativamente pequena quando vistas da Terra e a resolução do olho humano é limitada. Algumas pessoas acham que a estrela mais próxima de nós é Alpha Centauri, essa estrela visível a olho nu que compõe um par com a estrela B. Mas isso não é verdade. A estrela mais próxima de nós, distante cerca de 4,2 anos-luz da Terra, é a anã vermelha Próxima Centauri, enquanto o par Alpha Centauri A e B está distante 4,4 anos-luz da Terra. Por ser uma anã vermelha, a Próxima Centauri, apesar de ser a estrela mais perto de nós, é uma estrela muito pequena e tênue, o que significa que ela é muito pouco brilhante para ser percebida pelo olho humano. Por isso, a resposta correta para esse teste é a estrela mais próxima da Terra. Contudo, algumas pessoas comentaram terem pensado no Sol para essa resposta. E elas não estão erradas. De fato, a estrela mais próxima da Terra não é a anã vermelha Próxima Centauri, mas sim o nosso próprio Sol. E como a pergunta foi, o que não conseguimos enxergar a olho nu no céu noturno? E como o Sol não aparece à noite, a resposta final seria a mesma. Porém, elas estavam pensando em uma outra estrela. 60% das pessoas acertaram essa pergunta. Se você é novo por aqui, bem-vindo! E um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam, são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. E aí, como você está se saindo até agora? Você tem acertado mais ou errado mais? Vamos seguir em frente para analisarmos os 5 testes finais, aqueles com os piores índices de acertos. Qual planeta do Sistema Solar tem a duração de seu dia maior que a duração de seu ano? Mais uma vez, se você prestou atenção nos comentários do nono teste com a pior performance, ficou fácil responder a essa pergunta. Sem mais delongas, Vênus. 60% das pessoas acertaram. Quarto teste com mais erros. Qual planeta passa a maior parte do tempo sendo o mais próximo da Terra? Pense com carinho nos próximos 10 segundos. Logo de cara, podemos descartar a resposta Lua. Porque a Lua não é um planeta, mas sim um satélite natural da Terra. Embora ela esteja bem mais próxima de nós que os demais objetos que aparecem nas alternativas de respostas. Seria muito tentador descartar a opção Mercúrio. Porque a Terra está entre Vênus e Marte. Portanto, Mercúrio jamais poderia ser o planeta mais próximo da Terra. Mas acredite, a resposta correta é Mercúrio. A ideia de que Vênus é o planeta mais próximo da Terra é bastante comum. Mas, na verdade, Mercúrio passa a maior parte do tempo nessa posição. Isso pode parecer contraintuitivo, já que Vênus é o planeta mais próximo do Sol depois de Mercúrio. No entanto, a explicação reside nas órbitas desses planetas e em como elas se relacionam. Percebam nessa animação real em escala de tempo das órbitas de Mercúrio, Vênus e Terra, como o planeta Mercúrio passa a maior parte do tempo sendo o planeta mais próximo da Terra. Apenas 55% das pessoas acertaram essa. Terceiro teste com mais erros. Essa pergunta também foi um pouco polêmica, e já já eu explico o porquê. Mas vamos a ela. Aproximadamente, qual a duração de um dia e de uma noite na Lua? Primeiramente, a polêmica começa com o sentido duplo da palavra dia, que pode representar a duração de um dia completo, como as 24 horas na Terra, ou a palavra dia também pode significar a face iluminada pelo Sol, enquanto a face não iluminada seria a noite. Assim, em uma rotação completa, teremos aproximadamente que um dia de luz tem a mesma duração da noite. Logo, o dia dura a metade do tempo de uma rotação completa, e a noite dura a outra metade. Para facilitar as coisas aqui, vamos chamar de dia completo o tempo total de rotação da Lua. Assim, um dia lunar completo, o que é chamado de período orbital sinódico, equivale a aproximadamente 29,5 dias terrestres. E isso é diferente do período orbital sideral, que equivale a 27,3 dias. Tomando como base o período sinódico, que é o tempo que a Lua leva para voltar à mesma posição em relação ao Sol, e que equivale a 29,5 dias, Isso significa que, para um observador na Lua, o Sol levaria cerca de 29,5 dias para cruzar o céu de um lado para o outro e retornar ao mesmo ponto. Sabendo disso, um dia de luz solar, o que seria aproximadamente o mesmo tempo de duração da noite, seria de metade da rotação sinódica da Lua, ou seja, 29,5 divididos por 2, o que equivale a 14,75 dias, o que se aproxima de duas semanas, que seria a resposta correta. Apenas 54% das pessoas acertaram esse teste. Segundo teste com mais erros. Onde se localiza o cinturão de Kuiper no Sistema Solar? Essa foi a pergunta com a segunda maior quantidade de respostas erradas aqui no canal. E já respondemos algo parecido com o teste que ficou em sétimo lugar, quando explicamos que o cinturão de Kuiper é uma vasta região do Sistema Solar que se estende além da órbita de Netuno, como um disco gigante, repleto de bilhões de objetos gelados, como cometas, planetóides e planetas anões orbitando o Sol. Os objetos ali localizados são chamados de objetos transnetunianos. 53% das pessoas acertaram esse teste. E a pergunta com a maior quantidade de respostas erradas foi Qual a unidade de comprimento usada na astronomia é a mais extensa? Vamos às respostas por eliminação em ordem crescente de tamanhos dos comprimentos. O quilômetro, para os nossos padrões terrestres, é relativamente longo. Andar um quilômetro não é tão penoso, mas nadar um quilômetro já começa a ser cansativo. Para os padrões astronômicos, o quilômetro é muito pequeno para ser usado como medida astronômica, a menos que estejamos falando de objetos cósmicos relativamente próximos uns dos outros, como a Terra e o Sol, por exemplo, que distam um do outro em média cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas usar o quilômetro para expressarmos a distância entre a Via Láctea e a galáxia vizinha de Andrômeda já começa a perder o sentido, pois ela seria equivalente a 23,6 quintilhões de quilômetros. E imaginar isso é complicado. Voltando à distância média do Sol para a Terra, que equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros, a unidade astronômica é exatamente isso, ou seja, a distância média entre a Terra e o Sol. Mas apesar de gigantesca para os nossos padrões, ela não é nada para os padrões astronômicos, pois continuaria a ser colossal para medirmos a distância entre a Via Láctea e Andrômeda, o que equivaleria a 157,6 bilhões de unidades astronômicas, o que continuaria a ser inconveniente. O ano-luz já começa a ser um pouco mais propício para falarmos em distâncias cósmicas, pois ele corresponde à distância que a luz percorre em um ano, e isso equivale a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Dessa forma, é bem mais cômodo e propício falarmos, por exemplo, que a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de anos-luz do que dizermos 23,6 quintilhões de quilômetros, ou 157,6 bilhões de unidades astronômicas. Mas até o ano-luz começa a perder o sentido com distâncias cósmicas maiores, então os astrônomos tiveram que inventar uma nova unidade de medida, que foi chamada de parsec. Ao contrário do ano-luz, que relaciona a distância com o tempo que a luz leva para percorrer, o parsec é definido de forma mais geométrica e está ligado ao conceito de paralaxe, que é o aparente deslocamento de um objeto quando observado a partir de diferentes posições. Sem entrar em detalhes mais técnicos sobre o parsec, até porque isso daria um vídeo só para isso, e é o que temos em um de nossos vídeos aqui no canal. Podemos resumir dizendo que o parsec equivale a aproximadamente 3,26 anos-luz, ou 206.265 unidades astronômicas. Logo, o parsec é a unidade de comprimento astronômica que equivale à maior distância possível, e somente 52% das pessoas acertaram essa pergunta. E assim, terminamos aqui a explicação para os 11 testes com o maior índice de erros registrados aqui no canal, em 2023. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal, que tenho certeza que você irá gostar muito. Se você gosta de testar seus conhecimentos em astronomia, não deixe de assistir ao vídeo onde eu proponho um quiz astronômico aqui no canal. Obrigado por ter assistido a esse vídeo, e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.